Bom dia, bom dia, eu acabei sumindo ontem, não dei notícia, mas olha, eu ia dizer pra vocês que eu tô fazendo café da manhã, nós estamos aqui nesse momento, acho que eu tô com esse pãozinho na mão, ontem eu fui atrás do tal rímel da fada do dente, gente, olha só, quem souber de marca que faz pra criança, que eu até comprei uma, eu tenho assim, não pode arder, tem que ser uma coisa pra criança, própria pra criança, tô dando uma pesquisada aí na internet, quem souber aonde vende rímel, se tem alguma marca que vende rímel infantil, rímel pra criança, me avisa, por favor, pode mandar lá no meu inbox, tá, porque eu realmente, eu tenho aquelas, aquele estojinho de maquiagem pra criança, eu tenho, tava contando com isso, quando ela falou rímel, eu falei, bom, rímel no caso não tem, tem sombra, tem batonzinho, rímel não tem, então se vocês souberem, avisa pra mãe aqui, por favor, tá. É assim, de manhã, quando a gente tá no corre, eles falam, ó, super curtindo, brincando, que eles já sabem que é o nosso momento de fazer o café da manhã, que a gente tá no corre, que a gente tá fazendo um monte de coisa, então eles ficam quietinhos, ali, brincando, super respeitando o momento, eu acho só que vocês entenderam a rotina da casa, sabe como funciona, e nessa hora eles não chamam, não é nisso, é resolver enquanto a gente tá fazendo, acho que que é fofo. E agora tem uma mocinha, o rapazinho ficou ali, né, vamos rapazinho, então a mocinha já tá aqui, ó, o meu dono vai tomar café aqui? Não, a mamãe vai botar lá no lugar, eu vou só passar um negocinho pro leite. Tá bom. Entendeu? Olha isso, olha a galera que veio. E aí O que é isso? e a O que você está pedindo para a mamãe? Brigadeiro. O que que é? Brigadeiro. Um brigadeiro bem gostoso. Vamos fazer? Vou tentar fazer o brigadeiro diferente. Com o barrão. Para derreter esse barrão. Vamos ver. Fazendo com whey. Fazendo com maçã em pó. Leite de amêndoas. Precisamos de algo para dar a consistência. Sabe a cremosidade? Não tem câmera aqui. Ele é bom. Ele é muito bom. Confia na minha. Inclusive pode comprar um mistório. É que essa barra aqui não dá para comer, minha filha. Essa barra aqui a gente vai derreter. Ah, derretei. Não toda. Entrega na minha mão para você ver. Entrega na minha mão, Michel. Fala, cadê você? Come, come toda. Mas aí eu preciso de um roito da consistência. Já fiz brigadeiro de abacate. Não tem a tâmara que eu queria fazer com a tâmara. Vamos ver o que a gente vai inventar. Olha que beleza que está ficando. Esse aqui eu peguei a receita da Gi. Da maçã em pó. Tinha uma receita da Mônica também que eu vou fazer esses dias. Da Mônica Benini. E da Magda também. Que fez as minhas sopinhas lá em São Paulo. Olha que delícia. O cheiro está muito gostoso. Hum. Já que do limão se faz uma limonada. Enquanto o brigadeiro está esfriando, o que eu fiz? Hoje de manhã o meu marido cortou a bananinha para mim. Que eu como bananinha. Só que a banana tem ardido um pouco. Minha garganta eu não comi. Tanto que eu resolvi fazer enquanto o brigadeiro esfriou. O nosso bolinho. E aí eu hoje filmei. Então eu vou postar para vocês. Essa receita desse bolinho bem delicioso. Fica atuando 3 minutos e 30 segundos no micro-ondas. Minha mãe fez no forno. Porque ela não tem micro-ondas. Eu brigo para ela comprar o micro-ondas. Eu falo que vou comprar o micro-ondas para ela. Não quero falar no micro-ondas. Mas por causa desse bolinho quase que ela comprou. Mas para quem não tem micro-ondas. Pode fazer no forno. Ela disse que ficou pronta em 10 minutos. Mas tem que pré-aquecer e tal. No micro 3 minutos e 30 minutos. Eu vou botar a receita para vocês, tá? Enquanto isso o brigadeiro está aqui. Ele já está meio... Aqui, ó. Está já cremosinho. Está vendo? Só que aí é por cima a casquinha. Por baixo ele ainda está meio mole. Porque eu queria um brigadeiro de colher. Está vendo? Só quero saber se você vai querer uma sopa de feijão também. Hoje eu vou querer uma sopa de feijão. Uma sopa de pasta e fadiole ou não? Pasta e fadiole. Coisa linda. Olha que delícia. O que queremos hoje? Teremos um feijãozinho. Vai rolar. Está fim, está fim, está fim. Esse aqui é o quê? Que faça uma pasta e fadiole. Pasta e fadiole. Feijãozinho e manteiga. Feijãozinho e manteiga com macarrãozinho de yakisoba. Então... Isso fica bom. Macarrão. Vamos lá. Feijão batido. E ovo. Já... Já fizemos remolho. Já fizemos remolho. Para quê? Para quê? Para quê que fizemos remolho? Fala. Para quê? Para as famosas flatulências. Ai, gente. Se eu soubesse que não tinha falado, fala. Eles sismam que o feijão tem que estar de molho. Lógico que tem. Desde o dia anterior. Aí quando eu não lembro que vai estar no dia anterior, ele bota... Mas diz que o certo é isso, gente. Quando você vai fazer o feijão, você tem que colocar ele, porque ele tem algumas... Aqueles produtinhos, algumas coisas no feijão, que ele inibe o seu corpo a digerir direito os alimentos. Eu não terminei porque eu vi aqui, ó, o pessoalzinho pulando aqui, ó. Tá vendo? E aí eu vim correndo aqui. Mas, enfim, é isso. E aí inibe o corpo e tal. É isso. E aí eu vim aqui ficar, ó. Eu achei que o negócio tava começando a ir pra um outro caminho. Entendeu? Agora aquele momento, o brigadeirão, o bolo, enfim. E só pra falar pra vocês que eu fiquei sabendo que meus parceiros da Camicada falaram que é até domingo. Então aproveita, tá, gente? Porque assim, eu não tenho controle nem naquela loja. Então também não tenho. É até domingo, 80% de desconto. Meu marido foi tomar um banho, que malhou, e eu não tô malhando ainda. Só a semana que vem. E aí, enquanto as crianças assistem... Eu assisto. Eu assisti. Porque ontem... Gente, eu fico assim... Ah, já não te quero assistir. Já não te quero assistir. O marido botou pra assistir. Eu fiz o quê? No colinho. Não posso deitar no colinho pra assistir. Não posso. Eu não posso. Eu não aguento. Então eu vou acelerar meu processo pra tentar no banho, pra gente poder seguir o fio da meada. Porque eu acho um absurdo que ele não para de assistir. Ele não faz assim, ah, poxa, dormiu. Eu não vou assistir mais. Ele vai até o final da série. Até o final do episódio. Entendeu? Não pode, gente. Não façam isso. Entendeu? Se um dormiu, não pode ver mais. Porque é injusto. Entendeu? Então eu vou aqui, ó, pedalar pra poder alcançar. Tchau.